Momento Saúde Vamos ver aqui no telão então como está a vacinação pelo Brasil. Até agora foram distribuídas aí 147 milhões, 335 mil, 318 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 115 milhões, 832 mil, 172 foram aplicadas. 84 milhões, 757 mil, 589 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou a dose única é de mais de 31 milhões, 74 mil brasileiros.